Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar quanto dinheiro é necessário para eu começar a dirigir Uber. Então, muita gente fala Ah, eu não dirijo Uber porque eu não tenho carro, eu não dirijo Uber porque a minha carteira não tem o EAR, eu não dirijo Uber porque isso, porque aquilo. Então, vamos lá. Vamos falar quanto dinheiro a gente precisa. Então, a gente tem dois ou três cenários aí. O primeiro cenário é o cara que não tem o EAR na CNH e não tem um carro. Então, o que você vai precisar de investimento? Você vai investir R$320,00 para fazer o seu EAR na sua carteira. Você vai investir R$1.500,00 para alugar um carro e mais uns R$1.000,00 de calção. Esse R$1.000,00 do calção, você vai ter de volta. Beleza? Então, aí, R$320,00, R$1.500,00, você vai precisar de R$1.700,00 e pouco, R$1.800,00 para começar a dirigir Uber. Lembrando que se você tiver já um cartão de crédito legal, você só vai pagar o Detran, o resto você vai passar no cartão de crédito e depois você vai pagar daqui 30, 40 dias, entendeu? Então, você vai precisar só os R$320,00 do EAR. Segundo cenário, um cara como eu. Quanto você vai precisar para começar a dirigir na Uber? Eu já tinha um carrinho velho que não se adequava aos padrões da Uber e eu não tinha o EAR na carteira. Eu gastei R$320,00 para fazer o EAR e eu dei o meu carro no valor de R$10.000,00 e eu não gastei mais nada. Eu paguei agora, depois de um mês, a primeira prestação desse Jack. Mas para começar a dirigir, eu não desembolsei nada a mais. Eu enchi o tanque desse carro. Você pegar o carro com o tanque na reserva, coloca aí 150 pilas de gasolina para nós fechar as contas. Você vai precisar mais ou menos de uns R$500,00. Foi o meu investimento inicial. Eu fiz o EAR, enchi o tanque desse carro e botei a cara e saí para rodar. O terceiro cenário, que talvez seja um bom cenário, você vai fazer o seu EAR, você tem a CNH, mas não tem o EAR, e você já tem um carro acima de 2008, quatro portas com ar-condicionado. Você só vai investir R$320,00 do EAR e você vai começar a dirigir o seu carro. Vai ficar online aí na Pop, vai ficar online na Uber e vamos torar o pau. O quarto cenário, que é o cenário mais lindo de todos. Você já dirigia táxi, já dirigia van, já era motoboy, já fazia qualquer coisa e você já tem o EAR na carteira. Você não vai gastar os R$320,00. Você já tem um carro acima de 2008, quatro portas com ar-condicionado que se adequa aos padrões da Uber e da 99 Pop. Você só vai fazer o cadastro no aplicativo. Você não vai investir mais nada. Beleza? Esses são os quatro cenários possíveis que eu lembrei. Então, veja aí em qual situação você está e veja pra você começar a dirigir e começar a ganhar dinheiro pesado. Beleza? Então, se vocês estão gostando do vídeo, deixa o like. Se tem alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo. Se quiserem dirigir pela Uber, tem o meu link. Se quiser ser entregador Uber Eats, tem no link aí também. Se quiser dirigir pela 99 Pop, tem o link aí também. Entendeu, pesada? Vamos atrás, vamos ganhar dinheiro. Então é isso aí. Valeu, tudo de bom pra vocês. Tchau, 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 tchau.